É Uber 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 Criando o mineiro É por você E sempre vou torcer Na minha vida sempre vou amar O lindo sonho que sempre sonhei Nas suas glórias sempre festejar Com suas flores me apaixonei Do verde a esperança Do azul e branco amor e paz Do amarelo alegria e calor A sua raça é demais É Uber É Uber É Uber Lândia É Uber Criando o mineiro É por você E sempre vou torcer 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 É Uber É Uber É Uber Lândia É Uber É Uber Criando o mineiro É por você É Uber 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 Lândia É Uber É Uber Criando o mineiro É por você É Uber É Uber É Uber É Uber A sua raça é demais É Uber, Uber, Uberlândia É Uber, Uber Criando mineiro é por você E sempre vou torcer, torcer, torcer É Uber, Uber, Uberlândia É Uber, Uber Criando mineiro é por você E sempre vou torcer É Uber, Uberlândia É Uber, Uberlândia É Uber